Pessoal, vamos resolver algumas questões da última prova da Federal da UFPR. Eu peguei algumas questões da prova de história, então eu vou resolver com vocês e explicar cada alternativa. Questão 17. Leia o seguinte, é certo. O choque da morte de Maomé foi uma das mais sérias crises que a comunidade muçulmana teve de enfrentar. Até então, Maomé guiara cada um de seus passos. Como então poderiam continuar sem ele? Alguns muçulmanos mais comprometidos também ficaram imaginando se a morte de Maomé puser a mesma fim a sua empreitada. E os que desejavam apontar um sucessor dividiram-se imediatamente em grupos rivais. Então, considerando o excerto acima, é correto afirmar que a crise acarretada pela morte de Maomé teve como resultado. Então, a própria questão já está falando que após a morte de Maomé, na verdade, houve a divisão entre sunitas e xiitas. Os sunitas são aqueles que defendem que o sucessor deveria ser alguém ligado a Maomé. E os sunitas defendem que a população escolha um sucessor. A separação da comunidade muçulmana entre as duas capitais distintas, Meca e Bagdá, é falsa por causa do que eu expliquei. Que, na verdade, a gente está falando aqui da divisão do Islã entre sunitas e xiitas. A letra B, a divisão da comunidade muçulmana entre sunitas e xiitas, é correta. Nós vamos ver as outras, né? O estabelecimento de duas... A letra B, a divisão da comunidade muçulmana entre sunitas e xiitas, é correta.